todo dia, dedicando a vida naquilo ali. Aí eu fazia uma venda, eu mandava print pra ele. Falava, ó, aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Você vai ver. Aí ele ficava Ah, mas... Bem no começo, tipo assim, eu não queria, porque eu tinha loja de camiseta e eu falava assim, mano, daqui a pouco passa a pandemia e vou voltar a vender camiseta, entendeu? Ah, saquei, você ainda tava na camiseta. É, ele tava com essa. Eu falei, não. Tipo assim, eu só fui, tipo assim, puta merda. Aí, tipo, quando ele fez os 10 contas, tá ligado? Aí eu falei, nossa, fez 10 mil, velho. Cara, ele ficava capengando, sabe? Vai, não vai? Será que eu vou? Será que eu não vou? E assim, eu lá, ó, eu e o negão lá, dando a vida no negócio, só tomando fuma até então, mas se dedicando. Fazia uma venda ou outra, mas no final não era lucro. É, e daí, cara, eu lembro que de tanto infernizar, de tanto encher o saco desse cara, teve uma hora que eu acho que de raiva de mim, ele falou, não, eu vou fazer. Sabe? Mas foi. E foi quando começou a dar certo pra mim. Sim. Foi quando começou a dar certo pra mim. Aí eu comecei a crescer, e a gente comecei, eu marcava ele nos stories e tal, e tu fechou boas parcerias depois, né? Você ficou anos trabalhando com um amigo nosso. Então, assim, cara, foi interessante porque a gente saiu de vender trufa na escola, vendemos camisetas juntos, e ficamos milionários com o marketing de tal, e agora somos sócios de uma das maiores plataformas do marketing de tal. Sim. É uma história muito absurda, cara. Muito top. Muito top. É sensacional. E, cara, que nem eu já falei, sempre que, às vezes, tem um clima que eu acordo, tem dia que eu acordo meio emotivo, eu mando uma mensagem pro Kaique lá, agradecendo, porque, mano, ele pegou realmente muito no meu pé. Porque eu sempre tive a pira assim. Quando é lua minguante, né? É, cara. Tipo assim, eu pensava assim, e foi um negócio que eu aprendi, tá ligado, na marra. Porque eu falava assim, não, eu tenho muita facilidade pra aprender as coisas. Aí eu falava assim, não, o Kaique tá se matando em estudar lá, porque ele é burro. Eu pensava assim, né? Então, ele tá se matando em estudar, porque ele é burro. Na hora que eu sentar, eu vou aprender rapidão. Só que daí, mano, na hora que eu sentava pra aprender rapidão, não tinha resultado. Aí eu só fui entender que, tipo, pra você ter, você tem que executar, e, tipo, perder hora, perder tempo naquilo. Não tem a ver com inteligência, entendeu? Só tem a ver com o processo mesmo. Quanto mais você testa, mais vai validar as coisas e tal. É, cara. Então, tipo, não é que ele era burro, eu era esperto, eu só era, tipo, sabe? Eu achava que... Não entendi realmente o processo. Eu achava que eu ia sentar, ia subir uma campanha e ia vender. Só que era muito mais que isso. É o que eu acho que todo mundo pensa, velho. É só ali, ali, subir uma campanha, uma copy top no gerenciador e vai dar bom. A parada interessante é que você serviu de inspiração direta, né? Sim. E vocês estavam ali no mesmo lugar. Mas, tipo assim, hoje você faz a mesma coisa, só que lá no Instagram. Não, exato. Então, tipo assim, e as pessoas, às vezes, falam, ah, boa, mas tá aí fazendo sei o quê. Pô, você tá servindo de inspiração pra um monte de gente que, às vezes, nem sonhava que era possível, cara. E, cara, ontem, os stories... Meu Deus, mano. Eu falo ontem porque tá rolando o Kifai Festival nesse momento. A gente tá na gravação, tá rolando o Kifai Festival. Cara, você colocou muita prova social de cara fazendo 100 mil por dia, cara. O cara fazendo 500 mil. Absurdo. Muita prova social. É o Franklin lá. Pô, velho, tem um cara... O Franklin gestou um abraço, cara. No brother. Fã, seu fã da Tomicat. É usuário da Tomicat. Então, tipo assim, tem uma galera que se inspira e tem resultado. E, assim, é muito gratificante ouvir das pessoas assim, cara, eu te conheci através daquele podcast. Olha que top. E foi aquele podcast que me jogou pra dentro do marketing e tal. Isso aí, mano, pra mim, velho, é assim, eu ganho meu dia. Por quê? Cara, eu sei o quanto foi valioso pra minha vida ter conhecido a internet. Porque se eu não tivesse conhecido, mano, nesse exato momento, ou eu ia estar mexendo com camiseta ainda, que não era nenhum problema. Eu gostava daquilo, só que o cara não ia ter um carro de um milhão de reais. Eu não ia ter uma Ferrari, não ia ter um Lamborghini, sabe? Eu não ia poder ter aposentado os meus pais, se construído casa pra eles, ter viajado pra 15 países com 18 anos. Eu não poderia, sabe? Era muito curto o espaço, gente. Era muito curto, cara. A gente tá falando de uma história que começou aos 15. Começou bem antes. Você vê que a mentalidade do Kaique vem dos 4 anos de idade. Eu acho que você teve o primeiro insight de grana. Eu sou... Eu gosto muito de ler. Isso que você falou vem muito do livro do... O Segredos da Mente Milionária, né? Os primeiros insights de dinheiro nosso vêm da infância, vêm do relacionamento com os nossos pais. E foi daquela discussão que você teve o insight, porra, eu não quero isso pra mim. Eu quero... Então, tipo assim, nós não estamos falando de 3 anos, gente. É uma mentalidade que foi se formando. Mas, é dos 15 aos 18 anos que ele começou com o marketing digital que esse resultado veio, cara. Pois é. Parece que foi ontem, cara. Parece que foi ontem, sabe? E sabe o que é interessante? É que... Desde que eu comecei na internet, eu já bati muita canela, cara. Eu já errei demais. Sim. Eu errei profissionalmente, eu errei no meu pessoal, eu errei como pessoa, eu errei em muita coisa. E o ponto é não ter medo de errar, sabe? Pra deixar uma mensagem final, é não tenha medo de errar. Porque, quanto mais eu errava, cara, mais eu ia aprendendo sobre como fazer as coisas certas, sabe? Eu ouvi um ditado uma vez, If I knew better, I would have done it better. Tipo, se eu soubesse melhor, eu teria feito melhor. Então, cara, eu não me culpo por erros passados. Sim, sabe? Eu já dei muita canelada. Eu tava falando com o Pablo Marçal esses dias, falando, cara, eu errei em algumas coisas na minha vida que eu não posso mais voltar atrás. Que já era, cara. Passou, é um erro, e eu vou levar isso comigo pro meu caixão um dia. Ele me falou, Kaique, ou você fica com medo de viver agora e medo de bater a canela, ou você vira um lutador de maitai e sai dando canelada pra todo lado até você calejar tua canela. Boa. Aí eu falei, mano, porra, velho. Tipo... Conteúdo sensacional. É isso, cara. Não é ter medo de errar, com coragem em tudo que você for fazer. Se der certo, deu. Se não der, foda-se, aprendizado, experiência. É só não fazer... Burrice é fazer duas vezes a mesma merda. Entendeu? Com perdão do vocabulário, burrice é fazer duas vezes a mesma merda. Então, quando eu comecei a perceber que, na verdade, a vida é um processo. Você vai passando por tudo isso, cara, você tenta uma coisa e não dá certo, você tenta outra e não dá certo, você faz isso e não funciona, você faz aquilo e funciona. Você vai aumentando os acertos e diminuindo os erros com quanto mais você faz as coisas. E aí E aí E aí E aí E aí